Fala aí pessoal do YouTube, eu voltando aqui com a segunda parte do tutorial, já começar já abrindo os PS né, vou abrir minha layout beleza, eu vou deixar, vou fazer uma layout aí, vou deixar aí na descrição pra vocês, eu já vou usar meu pack mano, tô quase acabando ele mas já dá pra usar, eu vou usar meu pack, cadê, 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 caralho galera, tá aqui, mano, desculpa aí ter demorado muito tempo aí pra eu postar a segunda parte, é que eu tava ficando meio sem tempo, tô ligado, já passou o CC pra cá, a galera eu não vou poder passar o, 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 o meu Deus, pack pra vocês não que eu vou passar quando eu completar com 200 inscritos, beleza, já caçar aqui a imagem que nós pegamos, que nós fizemos na primeira videoaula, se você não assistiu vai tá aí na descrição, ou então vai aparecer em um quadrinho aqui, sei lá, como foi mais fácil eu coloco, deixa eu ver aqui, caralho, meu Deus, mano, não tô achando, mano, eu vou cortar o vídeo galera, quando eu achar eu falo com vocês, beleza, voltei aqui pessoal, tava aqui, eu não ouvi, se arrasta aqui, vou colocar aqui sim, mano, tem muita gente que me pergunta porque, meu, meu Photoscape fica, My Photoscape, meu Meu deus meu cliché, Nossa, Fica, piscando mano é um erro a ele, mano, não o erro, porque, eu acho que é porque ela é craqueada tá ligado aí, Eu não ia comprar, tá ligado, tá chama, deixa eu já usar o outro CC, mano, deixa eu ver aqui, Não sei Deixa eu ir vendo Peraí, eu já ia avisando Eu não sou muito bom de fazer banner Com letras, não Sou mais que as minhas logos Mas vou usar essa aqui mesmo Beleza Aí Colocar um flower Flower, flower Vocês podem usar o pack de alguém Não tem nada a ver não Colocar aqui em cima Sim Sim Assim eu acho Ficou bom Acho que assim ficou bom Aí vem aqui nessa ferramenta Ferramenta Letreiro retangular Vem aqui em cima Eita porra Tá maluco Aí Tira tudo aqui de cima Pra não ficar feio Vem aqui Tirar só um As coisinhas Do maluco Peraí Como isso tá E Acho que ficou bom Diminuir Diminuir a opacidade Vem aqui pra cima De novo Assim Deixa só sombrinha Tá ligado Aqui Tirar aqui de novo Olha Pra vocês verem Aí ó Já tá ficando bom Maluco Ai E vamos colocar um fundo Mano Um fundo aqui Que seja Sei lá Bonzinho Não sei Um fundo bom Um fundo bom Colocar isso aqui Aí Aqui Faz a mesma coisa Aqui embaixo Galera Já Explicar Mano Porque Eu não estou Trazendo Muitas Gameplays Pro canal É porque No PC Está muito Sem Sem Jogos Eu estou Tentando Conseguir Ao máximo Os jogos Beleza Mas Tá meio Difícil A maioria Dos meus amigos Moram longe Tá ligado Mas Não passa Meu É capaz Que vai me Passar O Off Duty Off Duty Mander Face 2 Eu acho Que é isso Deixa eu colocar Uma fumaça Aqui Diminuir Opacidade Vou colocar Aqui pra trás Não sei o que lá Eu acho que tá bom Já vim aqui PNG não Testouro também não Globo não Spark não Colocou um Space 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 Aqui Do lado Aqui sim Ah galera Eu mostro a vocês Daqui a pouco Deixa eu só acabar Aqui Uma Uma capa Que eu fiz pra mim No cinema 4D Foi 2 horas e 31 minutos Pra renderizar Maluco Deixa eu baixar Aqui Ah mano Isso Fica muito bom Com o fundo Mexa o fundo Não Não Vamos tirar o fundo Tirar o fundo Deixar O que Space Vamos dar O ctrl J E vamos Ir aqui pro lado Isso Só jogar Um tiquinho Pro lado Beleza Deixa eu mostrar A vocês Aqui O que eu fiz Aqui Olha maluco Que louco Que ficou Se eu fosse fazer Tutorial Dis 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 Nossa Dis Mano Ia ser Muito tempo Deixa eu ver Quanto tempo Esse aqui Já tá 8 minutos Caralho Mano Eu acho Que é só isso Mano Não tenho Nada Pra ensinar E pá O que eu tinha É uma coisa Coloca um cc Legal Coloca alguma Alguma coisa Atrás Pra não deixar Sei lá Mano Deixa esquisito Beleza Diminuir Esse space Aqui Uma dica Vem aqui Na sua letra Vem aqui Dá um ctrl J Dá um ctrl T Joga aqui Pro lado Tá ligado Vem aqui Joga aqui Pra trás Diminui A opacidade Vem aqui Desfoque Movimento Deixa eu ver É Movimento Deixa eu diminuir Um pouco Aí beleza Ficou meio Sei lá Ficou assim galera Eu gostei Eu gostei Aí galera É só isso Que eu tinha Que ensinar Se quiserem Mais tutoriais Aí no canal Mano É Claro Vai demorar Mais tempo Que eu vou ensinar Eu tô evoluindo No meus banners E cada vez Eu evoluo Eu tento Tento É Tipo Decorar As coisas Pra eu fazer Tutorial Beleza Aí tem Muita gente Que me pergunta Por que você Tá fazendo Só tutorial Do seu canal É gamer Porque você Não faz gameplay Porque eu Tô sem jogos E meu pc Também é muito Lixo Todo jogo Baixo Aí Não passa Beleza Mas é só Isso galera Eu espero Que tenham gostado Do vídeo Dá um like Aí pra ajudar E se gostar Muito Favorite Compartilhe E é nóis Fiquem com Deus E falou Tamo junto